Mais um passo à frente para a saúde das nossas pessoas, das nossas famílias. Eu estou alegre com este trabalho, com este inauguração. Na minha parte, espero que a gente vai sempre poder continuar a focalizar a importância da saúde física e mental também das nossas pessoas. Parabéns à dona Vilma por esta realização, a nossa secretária, e espero que o seu trabalho vai sempre continuar a crescer mais para o bem do nosso município das pessoas. Parabéns, secretária, e ainda muito trabalho a fazer. Mas se você é nova, você é bem.